Lembra de mim, os beijos que escrevi nos muros agidos Os mais bonitos continuam no lar, documentando que alguém foi feliz Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais que o amor é capaz, perto daqui, tempos atrás Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar Depois jogava nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez fosse capaz, perto daqui Ou tarde demais, lembra de mim